Então, Leandro está perguntando para você, porque quando ouvimos o álbum do Wasted, vemos que é muito similar aos álbuns Taiketo, e você conhece que você comprou as músicas mais sobre isso. Por que seu nome não foi creditado para os álbuns do Wasted? Há uma razão para isso? Bem, a razão é que eles basicamente foram roubados de mim. Eu fui pagando por todo o trabalho que eu fiz, mas Wasted tinha um manager que era muito mais o diabo. E ele decidiu não me dizer e took o meu nome de tudo, e eu nunca tinha royalties, nada. Mas todos os álbuns são minhas. Os álbuns são minhas, mas todos os álbuns e todos os álbuns são minhas. Então, e todo mundo que conhece mim e conhece como eu escrevo, é tipo, que é você. Um, um dos álbuns tem o nome singing para uma garota chamada Ana, que é minha irmã. E então, você sabe, que é o jeito que as coisas foram com eles. E eu acho que todos os álbuns do meu negócio tem uma história onde alguém e também tem um grande avanagem de mim, e, 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 e...